Oi minhas fofurinhas, tudo bom? O vídeo de hoje é mais um vídeo na máquina Eugene Zig Zag Essa que vocês estão vendo aí na tela Eu já fiz uma série de vídeos nessa máquina E hoje eu quero tirar uma dúvida que algumas pessoas me perguntaram Principalmente a Nailza Maria Eu espero estar falando o nome corretamente Ela me mandou mensagem com algumas dúvidas dessa máquina Então eu espero que o vídeo de hoje ajude você a costurar Vamos lá, a minha máquina é essa daqui ó Vocês já vão ver Eu já transformei ela, então ela tá um pouquinho diferente do que ela veio A máquina então é essa daqui Ela é meu jeans Zig Zag Como já falei, eu dei uma mudada nela Tá, transformei Vou deixar o vídeo aqui no cantinho Se vocês quiserem ver como transformar e melhorar Dar uma adaptada, mudar a cor da máquina de costura de vocês Eu transformei ela, mas ela continua sendo em si a mesma máquina Tá bom? Lembrando que a dúvida que eu vou tirar hoje Pode servir pra outras máquinas de costura também E a dúvida que eu recebi é a seguinte Na verdade é um conjunto de dúvidas A primeira é Pra que serve esse parafusinho que tem aqui do lado da máquina de costura? E a segunda pergunta foi Que ela tava tentando encher a bobina aqui na parte de cima E aí essa parte da agulha não descia Não conseguia costurar Então eu vou responder essas duas dúvidas Que ela me mandou Através de algumas coisas que aconteceram comigo nessa máquina Alguns probleminhas que eu tive nessa máquina Que eu tentei levar no lugar pra resolver Acabou não dando certo E eu sozinha com o tempo Acabei conseguindo resolver esse problema Deu tudo certo Eu costuro normalmente com ela E eu vou compartilhar agora com vocês Essa solução pra esses dois probleminhas De não tá conseguindo travar direito aqui pra encher Às vezes a agulha que não tá funcionando Não tá costurando direito Esse é um probleminha que eu tive com o tempo E vou tentar ajudar vocês Tá bom? O parafusinho que ela perguntou É esse daqui Tá vendo? Aqui é o volante A gente tem essa parte interna do volante E esse parafusinho O volante a gente usa Pra descer e subir a agulha Ok? Essa parte de dentro É uma travinha Que a gente usa Pra não mexer a agulha E a gente conseguir encher A caixinha da bobina Aqui na parte de cima Essa parte de dentro A gente segura aqui, ó O volante na parte de fora E gira pra frente a parte de dentro Fez um barulho Significa que a trava Tá funcionando Então esse parafusinho Ele serve Se você apertar demais Essa trava não vai funcionar Vai ficar presa Tá? Então se você apertar demais Esse parafusinho Essa trava aqui não funciona mais Você vai travar ela desse jeito E aí a trava não vai funcionar E por que eu tô falando isso pra vocês? Eu já ensinei aqui no canal Como encher A bobina Como passar a linha na máquina Já ensinei várias outras coisas E na época que eu ensinei Como encher A bobina Aqui na parte de cima Que a gente pega Essa partezinha daqui Coloca aqui em cima E aí enche normalmente a bobina Naquela época Mais ou menos Uns três anos atrás A minha máquina tava com um problema De que ela ficava pulando ponto De que ela ficava patinando Sabe quando você começa a costurar E aí começa a patinar Tipo O tecido tá aqui Do nada ela começa a costurar Pula a ponta E começa a escorregar o tecido Ou então Ela ficava pulando muitos pontos Sabe quando costura? Tem cada pontinho Do nada ela pulava um Pulava dois Ou então Eu pisava no acelerador Ela fazia um barulho estranho Tipo um Sabe um barulho assim? De que tá patinando Deslizando A agulha não mexia E a máquina ficava Assim sabe Fazia um barulho estranho Né? Meio que deslizando E aí Ela não costurava O tecido ficava ali A agulha não mexia E aí ela ficava assim O motor Parecia que tava funcionando Sabe aquele motor ligado Fazia um sonzinho diferente Mas a agulha não descia E tinha hora que pulava ponto Eu levei no conserto E aí o cara decidiu Que tinha que travar Esse parafusinho Falou pra mim Ah vou apertar esse parafuso Vou travar aqui Porque é o único jeito De resolver esse problema E aí Por muito tempo Esse parafuso ficou bem preso Não funcionava essa trava Se não funciona essa trava Quando a gente vai encher Aqui A partezinha de cima Da bobina A agulha descia junto Tá? A agulha subia e descia junto Subia e descia junto Então eu tinha que Pra poder encher a bobina Tirar o tecido daqui Tirar a linha Porque se a linha Tá ali na agulha Começa a embolar Então acabou trazendo Muito problema pra mim Apertar esse parafuso Que tem ali do lado Deixar de funcionar Essa trava Por causa desse probleminha De ficar patinando De não ficar costurando direito O cara falou pra mim Que só tinha essa solução E por muito tempo Eu aceitei isso Depois de um tempo Eu falei Eu preciso disso Eu preciso dessa função Funcionando Ficou meio redundante Mas é isso Eu precisava que Essa função da máquina Tivesse ativa Porque é muito incômodo Quando a trava não funciona A agulha ficar descendo e subindo Porque aí você tem que ficar de olho Pra não ter tecido aqui Pra não enroscar linha Pra não bater a mão Ou nada sem querer Porque aí a agulha Tá aqui mexendo E a gente tentando encher aqui Então a gente tira um pouco a tensão E aí o que eu decidi fazer Eu decidi soltar esse parafuso Deixar essa trava funcionando normalmente Ela voltou a funcionar De vez em quando ela dava Até essa patinadinha E o que eu descobri com isso Foi que não era a única solução Apertar e deixar de usar essa trava A solução que eu resolvi Pra essa máquina não ficar patinando Não ficar pulando o ponto E eu consegui usar essa travinha Na parte lateral Foi de que primeira coisa Eu sempre tenho que soltar essa trava Fazer esse barulhinho Que vocês viram aqui Tá travada Puxei Ela faz um cleque Ela solta essa trava A partir do momento Que eu soltei essa trava Eu posso mexer o volante à vontade Mexendo o volante à vontade Que a agulha não vai mexer A trava tá aqui Eu soltei essa trava Às vezes faz barulho Às vezes não Eu soltei a travinha ali Eu posso pisar à vontade Tá vendo? Que ela não vai mexer a agulha Essa travinha Quando a gente solta Ela solta uma pecinha aqui dentro Que faz com que essa parte Não mexa Então às vezes Quando a gente acha Que a máquina tá patinando A gente aperta E a agulha não sobe E desce É porque essa travinha Tá ativa Ela faz com que Essa parte da máquina Pare de funcionar Pra gente conseguir Empurrar Colocar aqui A caixinha da bobina Apertar Tá ouvindo? Essa parte daqui Da caixa da bobina Tá girando Que é onde a gente vai Encher a linha A gente vai guiando Pra poder encher a linha Que nem eu já ensinei Só essa parte da máquina Vai mexer E essa parte da máquina Vai ficar inativa Muitas vezes A gente não conhece Não sabe Tá começando a costurar Então aí a gente esquece De colocar essa trava de volta Solta essa trava Sem querer Pode acontecer De com o tempo Essa travinha soltar Era o que aconteceu Com a minha máquina De vez em quando Eu era sozinha Soltava Essa trava Porque eu não apertava Muito bem ela E aí eu ia costurar E ficava sem barulho Um barulho que parece Que tá patinando Ainda mais que a gente Não tiver Com essa pecinha Aqui em cima A gente até Tipo O que que tá acontecendo? A gente A gente não vê Aqui mexendo Então Pra resolver Esse primeiro problema É só a gente voltar aqui Apertar Aperta Aperta bem Essa parte interna Do volante Que é a travinha Não esquece De voltar Esse pininho Que tem na parte De cima Ó Pra cá Tá bom? Não esquece De voltar ele De apertar a trava Porque aí vai continuar Costurando Normalmente Eu vou tirar a linha Porque como tá sem tecido Se costurar ali assim Vai embolar Tá? Então eu vou tirar aqui A linha Só pra mostrar pra vocês Que tá funcionando Ó Peraí que tá no zigue-zac Tá vendo? Voltou a funcionar A agulha Normalmente Então a primeira dica Primeiro ponto É que vocês fiquem de olho Fiquem atentos Que pode ser que Esse pininho de cima E a travinha da lateral Tejam meio frouxos Tejam soltos Ou então Tejam no lugar errado Se a gente for costurar Aquela travinha Tem que tá bem presa Vocês tem que Dar uma boa puxadinha nela Se esse parafusinho Com o tempo Começar a gastar É bom trocar ele Não deixa muito apertado Porque se você deixar Muito apertado Esse parafusinho Apertar ele demais Você não consegue Soltar e travar Porque esse parafusinho É meio que uma regulagem Então se sua máquina Tiver assim Do nada Soltando essa trava O que acontecia comigo Dá uma leve ajustada No parafuso Não aperta de tudo Que nem o moço Da máquina fez Porque aí ele deixa Ele deixou de funcionar Essa Essa travinha Se você apertar demais Ela vai ficar Inativa Você não vai poder usar ela Então é só Para apertar um pouquinho Porque esse parafusinho Vai dar uma ajustadinha Nessa travinha Então se estiver Soltando toda hora Sozinha Essa trava Aperta um pouquinho Esse parafuso Tá bom? Se vocês não quiserem Usar essa função Que nem eu fiquei Por muito tempo Sem usar essa função Aí sim Você pode apertar Bastante parafuso Que essa trava Não vai funcionar mais Essas são algumas dicas Que eu acabei usando Durante o tempo Assim meio que Descobrindo sozinha Para conseguir fazer funcionar Essa função Dessa trava É muito importante Porque às vezes A gente quer encher Essa caixinha Da bobina aqui E essa travinha Ela é muito importante Né? Porque às vezes A gente quer encher A caixinha da bobina Mas não quer Que isso daqui Fique funcionando Porque é perigoso Você tá concentrado aqui Enchendo a caixa da bobina E essa agulha aqui Fica descendo E subindo Se enroscar um tecido Se alguma criança Às vezes tá por perto Coloca a mão aqui Se por algum acaso Você deixa a linha Passada pela agulha E essa Essa parte Fica funcionando Subir e descendo Vai embolar lá embaixo Vai embolar a linha aqui Pode ser que quebre a agulha Gasta a agulha Dessa parte Ficar subindo e descendo E funcionando Então essa trava Existe Por um motivo Essa trava existe Pra gente Solta ela Enche Né? Aperta aqui Empurra pra lá Soltou a trava Enche normalmente Né? Porque aí a agulha Fica travada aqui A agulha não mexe Pra não correr acidente Pra não gastar a agulha Então tem tudo Um motivo Dessa trava funcionar E sempre lembra Acabou de encher a bobina Volta Esse pininho de volta Tira Essa partezinha de cima E volta Com a trava no lugar Pra poder voltar a funcionar A agulha Pra poder costurar normalmente Tá? Então são algumas dicas Que eu acho que pode ajudar vocês Me ajudou por muito tempo Eu acabei descobrindo sozinha De tanto ficar fuçando Mexendo Olhando Abrindo a máquina E vendo o que eu podia fazer Porque fica caro Fica levando pra consertar Às vezes a pessoa Acha que aquilo é a solução Né? Às vezes o moço aprendeu Que era daquele jeito Que só tinha aquilo E não foi verificar Se tinha outra maneira De consertar Não foi verificar direito Qual era o problema Se o problema era com a máquina Se o problema era comigo Que não tava sabendo mexer na máquina Muitas das vezes Como eu repito sempre aqui no canal O problema não é a máquina O problema é a gente Que não compreende direito O funcionamento Não compreende direito A mexer na máquina Então eu quis compartilhar com vocês Pra vocês não terem dor de cabeça Conseguir resolver seu problema Costurar normalmente E a gente não quer, né? A gente não quer dor de cabeça A gente quer costurar logo Resolver os problemas rápido Então eu espero Que essas dicas Tenham ajudado vocês A resolver o seu problema Se vocês tiverem alguma dúvida Deixem nos comentários Que sempre que é possível Vou tentar selecionar Algumas dúvidas De vocês Pra eu poder trazer Aqui em vídeo E fica de olho também Que as vezes a sua dúvida Já foi solucionada Aqui no canal Já teve algum vídeo Regulando Passando a linha Limpando Lubrificando a máquina Então fica de olho Nos vídeos que já tiveram Pra ver Se algum deles te ajuda Se ainda assim Se ainda tiver algum Que eu não fiz Aqui no canal Alguma dúvida Que você tem Pode deixar nos comentários Que eu tento solucionar Aqui Tá bom? E é isso Espero ter ajudado vocês Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Clica no sininho Pra não perder as notificações Vou deixar dois vídeos aqui Dessa máquina de costura Pra vocês aprenderem Mais algumas coisinhas Assiste esses dois Que vocês vão gostar Tá bom? E é isso Nos vemos no próximo vídeo Bye, bye